Não havia fila, as pessoas já estão sendo atendidas normalmente. Os 600 peritos que atuam em Goiás voltaram todos ao trabalho nesta segunda-feira. A gente que é humilde, a gente fica feliz, porque a gente precisa ter o ganho da gente para sobreviver. Não é só eu, não falo só por mim, eu falo por todo, porque tem muita gente aí aguardando, né? Depois de ter a consulta adiada três vezes durante a greve, a Adenilde finalmente foi atendida. Ela ficou afastada do trabalho por três meses por causa da Covid. Primeira vez que eu sou de Aparecida, né? Aí lá não tinha perito. Aí a segunda vez também foi lá, aí eles me dispensaram, dia 18 de março. Aí mandaram eu marcar pelo 135, né? Aí eu marquei, caiu aqui. Aí aqui eu vim dia 18, eu tinha um pessoal aí fazendo greve. Aí marcaram para dia hoje, aí deu certo. Em quase dois meses de paralisação, a fila de perícias acumuladas em todo o país passa de um milhão. Que bom que voltou para atender todo mundo, né? Não só eu, mas todo mundo que precisa. Os médicos pediam reajuste salarial, revisão de benefícios e ajustes no plano de carreira. Um acordo com o Ministério da Previdência permitiu o retorno. Quem já reagendou pelo 135, a central do INSS, deve comparecer no dia e hora marcados. A Associação dos Médicos Peritos diz que vai aumentar o volume de atendimentos para suprir a demanda que ficou reprimida durante a greve. As pessoas que estavam com perícia agendada compareçam à perícia, tá? Não vai ter remarcação. A gente já está atendendo normalmente. Nos próximos meses nós vamos ampliar o volume de atendimento para compensar o período de afastamento da greve. Se o requerente for empregado com carteira assinada e o médico assistente já deu alta e autorizou o retorno ao trabalho, retorne ao trabalho e posteriormente faça a sua perícia. Essa advogada alerta que apesar do atraso, os benefícios devem ser concedidos com efeito retroativo. Que aquele segurado que teve a sua perícia cancelada ou até mesmo prorrogado, esse segurado possa revisar desde a data que foi pedido, ou seja, antes da greve ou até mesmo durante a greve, desde a data do primeiro pedido. Porque não foi culpa do segurado adesão à greve e sua perícia ser cancelada. Poderá também judicializar essa questão para ter aí o seu retroativo pago desde o primeiro pedido. Pedido